De volta com o TVMA News desta quinta-feira, dia 11 de abril, vamos ver agora uma matéria muito legal sobre o serviço de ecoterapia. Quem foi até lá e traz os detalhes é ele, Fernando Palmeira. Ecoterapia é uma terapia importante para tratamento de várias doenças, mas vamos falar aqui com uma especialista para a gente saber mais sobre o que é ecoterapia e também buscar a saúde. Renata Bulhões está aqui conosco, supervisora de atenção à pessoa com deficiência. A importância da ecoterapia para esse tipo de tratamento, especificamente para pessoas assim? Então, como você já disse, é um tratamento recomendado para vários tipos de patologia e hoje no Estado a gente conta com seis prestadores. Não é, infelizmente, financiado pelo Ministério da Saúde, mas é sim pelo SUS, porque a Secretaria de Estado da Saúde hoje faz o pagamento aos prestadores de acordo com a quantidade de praticantes que a gente consegue contratualizar com esses prestadores. Então, é um tratamento, como já foi dito, realizado com o cavalo, que traz benefícios motores, sociais. Existe uma demanda grande, principalmente, eu posso pontuar que autistas são muito beneficiados com esse tipo de tratamento. Paralisados cerebrais, crianças com síndrome de Down. Então, a equipe multiprofissional que compõe os serviços de ecoterapia são especializados para esse tipo de tratamento e conduzem de forma brilhante a reabilitação dessas crianças. É um leque enorme de doenças e até acidentes, como o caso do acidente cerebral, que é o derrame, a esclerose múltipla, hiperatividade, você falou autismo também. Enfim, é uma gama de doenças que tem esse tratamento. A eficácia é a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo, ou depende muito do paciente? Depende muito do paciente, depende muito da severidade do caso. Como está relacionado muito à parte intelectual, a gente pode dizer a questão da deficiência intelectual também, motora e intelectual, demanda um certo tempo, sim, para a reabilitação, mas o resultado é alcançável. Para que as pessoas que são responsáveis por esses pacientes tenham melhor acesso, qual a melhor orientação? Então, mediante solicitação do médico especialista, os responsáveis por essas crianças ou pessoas que têm indicação de ecoterapia devem se dirigir aqui à supervisão de cuidado da pessoa com deficiência, situada no anexo 7 da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas, Avenida da Paz, o número é 1164, aqui no térreo, munido da solicitação da ecoterapia, a foto 3x4 da criança, cópia de RG, CPF, tanto do responsável quanto da criança, caso a criança não tenha RG ainda, a certidão de nascimento e o cartão SUS. Então, a gente faz todo o cadastro necessário e essa criança vai ser chamada assim que houver disponibilidade nesses prestadores que a gente tem conveniados, credenciados. A ecoterapia já acontece pelo mundo inteiro, aqui no Brasil, no Nordeste e particularmente em Alagoas, já temos há algum tempo esse tipo de tratamento que é considerado dos mais eficazes para todos esses casos que aqui foram especificados. Com as imagens do Chico Nogueira, aqui da CESAL, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização, Arnondi Mello, no canal 25 da NET. Tá aí, muito obrigado ao Fernando Palmeira, eu quero dar um testemunho aqui pessoal, eu já fiz diversas matérias com pacientes que passam pela ecoterapia. Os resultados são fantásticos, é uma coisa assim até inexplicável. A ciência aprova, os pais comprovam, é uma coisa fantástica. Então, se você tiver aí alguém precisando, por favor, procure esse serviço que vale a pena e vale a pena demais. A relação de afinidade entre o cavalo e o paciente é uma coisa lindíssima e os resultados são, repito, são resultados fantásticos. Tem gente que me perguntou hoje, antes do início do programa, sobre a Mega Sena. O que aconteceu com a Mega Sena? A Mega Sena acumulou, tem muito dinheiro aí para você, eu sorteio no próximo sábado. Aqui na TV Mar já tem até bolão. Lembrando, aposta mínima, 3,50, tudo isso, você pode fazer aí a sua fezinha se você gosta de jogo. Tem gente que não gosta, mas acaba jogando, né? O problema é que quando você joga uma vez, acerta um número, 2, 3, aí você quer jogar de novo. É sempre assim. O Márcio já acertou 4, mas sonha com a Mega, os 6 números da Mega. Daqui a pouquinho eu vou ter o Vida Elan Araújo ao vivo, trazendo informações aí sobre uma iniciativa da Prefeitura. Mas antes, vamos falar de esporte, afinal de contas, já disse aqui desde o início do programa, a finalíssima do Campeonato Alagoano e de outros estaduais, tudo isso neste final de semana. Mas quem sabe tudo do esporte, não só do futebol, é Alexandre Lino. Lino, muito bom dia, tudo bom? Bom dia, Mauro Vedequim. Você está ficando, estou percebendo que você está mais slim. Tá, beleza, é a camisa. Não, não é a camisa, não, estou falando sério mesmo. É a camisa, não é a camisa. Não sei se é o cabelo, deu um tapa no visual, aí deu... Não dá uma brincadeira aí, mas é a camisa. É sério, é sério. É a camisa melhorzinha. Você está mais slim. Tá, beleza, pode tirar onda. Bom dia, Mauro, bom dia para você que nos assiste aqui na TV Mar, no canal 25 da NET ou pela Gazeta Web. Aproveitar e mandar um abraço para a Jonatas Maresias, é, repórter aqui da organização Arnonde Melo, repórter lá da Gazeta Web, que acompanha a gente, os nossos pitacos do Lino e a toda a programação da TV Mar. Repórter regateano, é, um dos bons nomes da reportagem política daqui de Alagoas. Mas vamos ao que interessa, o Mauro falou aqui, final de semana de muitos jogos Brasil afora, clássicos e mais clássicos, Cruzeiro e Atlético Mineiro, Internacional e Grêmio, São Paulo e Corinthians, Mauro Vedequim. E aqui em Alagoas, que não poderia deixar de faltar, teremos o clássico das multidões, CSA e CRB, já com esquema definido, já já eu falo do esquema, mas olha aqui, CSA e CRB, o retrospecto dos últimos 10 clássicos alagoanos, o Galo leva vantagem com 4 vitórias, mas em prática prevalece, foram 5, ou seja, de 10 jogos o CSA só venceu 1, mas venceu quando importava, porque venceu o último jogo da final do ano passado, então levou o título, que é o 38º título do Azulão do Mutante, a torcida brinca, tem 38, Estrela de Xerife, está aí, mas tem um balanço, o CRB leva vantagem, o CRB inclusive leva vantagem no número de partidas entre as duas, e são 40 vitórias a mais para o Clube de Regatas Brasil, e um número bem superior de gols, porém, o CSA tem 38 títulos, e o CRB vem lá atrás com 30 canecos levantados, e a gente vai saber daqui 15 dias quem é que vai levantar, se vão ser 39 ou 31. Vamos aguardar, e falando em clássico das multidões, aquela festa linda, maravilhosa, o esquema de policiamento já está definido, a gente tem uma telinha aí mostrando como é que vai ficar o esquema de policiamento, lembrando sempre que é interessante que você vá com os seus amigos, que você vá com mais, não vá uma pessoa só para o carro não, divide o carro, vai o carro cheinho, porque facilita o estacionamento, se você puder ir de aplicativo, de táxi, também é interessante, está aqui o esquema de policiamento para o clássico, vão ser 466 policiais militares, 42 viaturas, 15 motocicletas, 2 aeronaves, o comando do Major PM Monte, é, promete, o jogo é mando de campo do Azulão do Mutange, promete, torcedor do CSA fica na grande arquibancada, torcedor do CRB fica ali na lateral, quem já frequenta o campo sabe como é essa dinâmica, esse funcionamento, lembrando mais uma vez, evita ir de carro próprio, sozinho e tenta rachar com os seus amigos, porque aí fica muito mais fácil a locomoção até o estádio, o trânsito até o estádio, lembrando que a SMTT prometeu que vai organizar o trânsito naquela região, costuma ficar complicado, Mauro, costuma ficar complicado o trânsito, domingo às 16 horas, chega um pouquinho mais cedo, chega ali às 14 horas, faz a fecha com a sua turma ali, como o mando de campo é do CSA, a entrada pela Siqueira Campos é da torcida Azulina, e lembrando sempre a você que é torcedor, evite confusões, evite brigas, vamos para uma grande diversão, vamos tirar onda, seja você torcedor do CSA, seja você torcedor do CRB, quem vai para campo para brigar, desculpe a palavra, é um verdadeiro babaca. Sem dúvida nenhuma. Olha, são 9 horas 20 minutos, o Lino agora vai falar do Chamusca. Chamusca, CRB vai a campo com Chamusca, o técnico, o novo técnico, depois daquela confusão do final de semana, com a queda do Roberto Fernandes, com a eliminação, a fatídica eliminação, tanto na Copa do Nordeste, quanto na Copa do Brasil. Dois momentos que o torcedor regateano quer, pretende, deseja esquecer. E aí o técnico Marcelo Chamusca, que tem bons resultados em sua carreira, chega prometendo o título ao torcedor regateano. E com o clima que está lá, no Ninho do Galo, só o título para apaziguar. O clima tenso, Mauro, muito tenso. A torcida está na bronca com a diretoria do CRB. Lino, você falou do clima, vamos fazer o seguinte, só te peço um pouquinho de licença, porque o Vida Laraújo, eu estou vendo ali, ele está ao vivo nesse evento aí. Muito importante, da Prefeitura, só para fazer um resumo, aí a gente volta para terminar. Tranquilo, a gente vai falar do azulão. Com certeza. Vamos lá, Vida Laraújo, por favor. E como o tema ainda continua sendo esporte, Mauro Vedequim, nós estamos ainda pelas ruas da capital alagoana, estou no bairro do Feitosa, na parte alta, para poder daqui a pouco acompanhar mais uma inauguração, mais uma obra, mais uma ação feita pelo prefeito Rui Palmeira. Nós estamos aqui na Praça Nossa Senhora de Fátima, que é um dos pontos centrais do Feitosa, para a inauguração de mais uma academia, aquela chamada Academia Céu Alberto. Já tem equipamentos, maquinários sendo distribuídos aqui, a Prefeitura que marcou esse evento para as 10 da manhã, daqui a pouco com a presença do prefeito Rui Palmeira, com o chefe de gabinete Eduardo Canuto, também todas as autoridades, para poder acompanhar mais essa obra em um dos pontos centrais aqui do Feitosa. Muita gente utiliza essa praça para realizar suas atividades físicas, fica próxima a Igreja Nossa Senhora de Fátima, e que vai ter agora essa oportunidade com essa academia que será entregue hoje à população, a partir das 10 da manhã. Lembrando que a academia também tem a participação e o incentivo, investimento, além da Prefeitura Municipal de Maceió, mas pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, na pessoa do secretário Daniel Mello, e também tem investimento com a participação do chefe de gabinete Eduardo Canuto, que participou exatamente de várias etapas desta situação, até a concretização desta obra. Ali nós estamos mostrando, nesse exato momento, com o nosso Flávio Santos, o trabalho também da equipe escalada pela Secretaria de Esporte do município, da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do município, e esse evento, daqui a pouco, às 10 da manhã, contará realmente com a presença de várias autoridades. A unidade feitosa foi instalada aqui mesmo na Praça Nossa Senhora de Fátima, é um espaço de 200 metros quadrados, o piso é de grama sintética, e os equipamentos que foram doados pelo Banco Itaú são de aço inoxidável, material de alta resistência, ou seja, é um material que suporta, inclusive, dentro de uma condição natural, se fosse falar numa proximidade litorânea, até mesmo das ações da maresia, em termos de corrosão. Então, é um material de alta qualidade, o pessoal está ali organizando todos os detalhes, daqui a pouco a população terá mais uma obra sendo entregue, principalmente aos apaixonados pelo esporte. Não há ainda, aqui no local, a presença de nenhuma autoridade que pudesse falar com a gente, que participou diretamente desta ação, mas a partir das 10 da manhã, o prefeito Rui Palmeira, o chefe de gabinete Eduardo Canuto, estará aqui marcando presença para poder também entregar à população mais uma obra, mais um trabalho sendo feito pela Prefeitura Municipal de Maceió. E nós estamos acompanhando também, né, Mauro? Chegou o momento de cuidar da qualidade mesmo de vida, trabalhar nos aspectos físicos, e naturalmente, eu, Flávio Santos, o nosso Júlio César, toda a galera aqui, já está preparada também para poder utilizar esse espaço no meu querido Feitosa. Ô, saudade desse lugar! Eu volto com você nos estúdios, Mauro, ao lado do Lino, também trazendo informações do esporte. Muito obrigado, Videlã. Eu só achei, Lino, que o Videlã ia aparecer fazendo, no mínimo, um supino ali, com 10 de cada lado, não é isso? O Videlã é forte. O Videlã já fez muita atividade física. Está fininho. Está fininho. Agora é futebol aí o negócio dele. É, futebol. O Flávio tinha que fazer, se colocar a câmera no tripé, e pelo menos fazer um bíceps. É. Fica para a próxima. Pois é, a gente está falando de esporte, aí nada. Vamos continuar falando de esporte para encerrar. A Mara está chegando. Acho que dá sequência à academia que a gente já tem na praia, que é muito movimentada isso. Na praia de Jatiuca, muito movimentada. Parabéns à prefeitura. Agora, moradores do Feitosa também vão queimar aquelas gordurinhas indesejáveis. O Márcio vai lá hoje. O Márcio vai deixar de fazer, levantar aqueles pesos de concreto no quintal para visitar, frequentar a nova academia. Hoje deve ser movimentada. Muito legal. A partir das 10 horas o prefeito vai estar lá. Parabéns à prefeitura. Vamos encerrar então aqui. Vamos falar do Azulão rapidinho? A Pau Azulão está com a média. Eu acho que eu tenho vaga lá no Azulão. Porque todo mundo acima de 30 anos está da equipe considerada titular. Apenas o Matheus Sávio e o Dauan, que estão abaixo dos 25. Média de idade alta aí do CSA. A torcida também está um pouco... Não é só lá no CRB que a torcida está na bronca, não. Lá no Mutange a torcida também está meio assim. Não está gostando dos últimos resultados. Perder de 3x1 para o Botafogo da Paraíba. Um time de Série A não ficou muito bom não para a torcida azulina. E aí a gente sente esse clima diferente lá do lado do Azulão. A torcida cobrando. E aí olha o labirinto. Por quê? Para o CSA também só o título do Alagoano para baixar as críticas e começar a Série A com o pé direito. Então, alguém vai entrar em crise ou na Série B ou na Série A. Crise e cobranças. O Marcelo Cabo pode cair. Vamos ver como é que vai se desenrolar. O Alagoano 2019, a taça está dando um tour por toda a Maceió. E no Canal Esportes a gente aprofunda um pouquinho mais. Até porque está terminando o TV Mar News. Em sua homenagem, vamos aí de Cruzeiro, que ganhou ontem. Não é isso? Eu ia encerrar falando da Carol. Sim, a Carol. Mas tudo bem. Então, coloca a Carol. Vamos falar do Cruzeiro. Foi 4x0? 4x0. Vamos falar do Cruzeiro. Está feliz. Estou feliz. E aí, o Fred entrou na lixa dos maiores artilheiros brasileiros na Libertadores. Ele, que já é o maior artilheiro da Copa do Brasil, está na lixa dos maiores do Brasileirão. E agora, na lixa também dos maiores da Libertadores. Eu estou elogiando o Fred, mas eu não me esqueço não que ele jogou no Atlético Mineiro. E pior ainda, foi um cone na Copa de 2014. Foi. Isso aí, Fredão. Eu não vou esquecer, não. Beleza? Beleza. Rapidinho falar do CSA feminino. Aqui na TV Mar, a gente dá muito espaço às mulheres no futebol. E a Carol marcou três gols na vitória do Azulão, na série A2 do Brasileiro Feminino. O jogo foi... No Rei Pelé. No Rei Pelé. 4x0 frente ao Calma. 4x0 frente ao Canindé de Sergipe. Está aí o elenco feminino do Azulão na série A2, Azulão UDA. O CSA tem uma parceria com o UDA, União Desportiva. Beleza? Belezíssima. Gente, muito, muito obrigado pela companhia. Amanhã, a partir das 8h30, hein? Amanhã, sexta-feira, estaremos de volta para mais uma edição do TV Marius. Continue com a nossa programação e... Sobe a letrinha! Tchau pra vocês. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri